Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Felipe Manuel Coleta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma figura da Hot Wheels que a gente adquiriu para a coleção e também falar um pouquinho sobre o assunto peças custom. Eu recebi uma resposta num grupo do WhatsApp sobre peça custom e eu queria ver com vocês a opinião de vocês. Então eu vou passar a minha opinião aqui, meu ponto de vista e queria que vocês colocassem no comentário deste vídeo a opinião de vocês. Então vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês essa peça que a gente adquiriu que também acaba sendo uma dica para você que gosta de Hot Wheels e que gosta de Motu, de He-Man e os Mestres do Universo. Então acompanhe conosco esse vídeo que vai ter essa dica e também esse bate-papo aqui sobre peças custom. E para quem não é inscrito no nosso canal, que está chegando agora, aproveita, ative o sininho de notificações, se inscreva para receber todos os próximos vídeos. É isso aí, então agora vamos para o vídeo, bora lá! É isso aí galera, então para começar eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Nós estávamos passeando pelo shopping e visitamos a loja PB Kids. Na loja PB Kids a Isabel estava comigo e ela encontrou essa figura aqui pessoal, da Hot Wheels, a Winty Harder, da linha He-Man e os Mestres do Universo. Eu fiquei muito feliz, muito contente, peguei essa figura e falei, eu vou levar para casa. A primeira felicidade pessoal foi porque eu encontrei essa peça, porque é super mega difícil, na minha opinião, encontrar essas peças aqui à venda, pelo menos na nossa cidade. Aqui no interior é super mega difícil de encontrar essa linha da Hot Wheels, quando se fala de veículos, de filmes ou de desenhos. É super difícil. Então eu fiquei super feliz, comprei a peça, postei algumas fotos nos grupos do WhatsApp, grupos que eu participo sobre He-Man, e o pessoal começou a me perguntar onde eu tinha pego, onde eu tinha encontrado e qual o valor. E quando eu falei valor pessoal, o pessoal falou, nossa, pagou muito barato. O pessoal costumou vender essa peça pelo Mercado Livre a R$120,00 em média e até a R$190,00. Então eu pesquisei no Mercado Livre e encontrei realmente na faixa de R$120,00 até R$190,00, foi o valor mais caro que eu encontrei. E nessa peça aqui, galera, eu paguei R$49,90. Então para quem curte He-Man, para quem quer ter uma Wind Rider, essa aqui pequenininha, da Hot Wheels, vale a pena pesquisar e procurar nas lojas. Se você tem uma loja PBKits perto de casa, passa por lá, dá uma garimpada, uma pesquisada, de repente você encontra e por um valor bem menor do que o pessoal tem cobrado dentro das plataformas, dentro do Mercado Livre, por exemplo. Então essa aqui é uma dica, quem tem interesse, corre nas lojas, dá uma pesquisada, de repente você economiza uma grana aí. Galera, falando um pouquinho então sobre peças customs. Peças que são feitas por escultores, talvez não muito famosos, ou impressão 3D. Então são peças que não são de empresas famosas, como Iron Studios, Side Show, Queen Studios, e todos os estúdios que tem aí com peças que são licenciadas. Eu estou vendendo uma peça minha, é uma peça que foi feita em impressão 3D, e eu postei algumas fotos nos grupos, uma pessoa me veio e me perguntou, falou assim, nossa que peça bonita, quem que é o fabricante? E eu falei, nossa, essa peça aqui foi feita em impressão 3D e tal, tal, tal. E a pessoa falou assim, não, eu não coleciono peça custom. Aí, simplesmente a resposta, eu não coleciono peça custom, me fez ficar pensando um pouco, né? Mas qual será que é o motivo, né? Será que... Se o motivo a pessoa me fala assim, não, eu coleciono só peça de marcas licenciadas e tudo mais, por causa da licença, eu até compreenderia. Mas se a pessoa, porventura, tem o pensamento de, ah, eu não coleciono peça custom porque não tem marca, eu começaria a questionar, será que a pessoa coleciona a figura ou a marca? E eu vejo muitas pessoas nos grupos, saiu uma peça da marca X, não vou citar a marca aqui, né? Mas tem uma marca que a gente sabe que está lançando muitas peças, uma atrás da outra, né? Ah, lançou a peça X, a pessoa vai lá e compra, a Y vai lá e compra, a Z vai lá e compra. Então a pessoa acaba comprando peça de N personagens que não tem relação um com o outro. Claro, tem pessoas que não tem um foco, ah, só Marvel, só DC, só filme, só comics, etc. A pessoa pode colecionar o que ela quiser. Por exemplo, aqui vocês podem ver que eu tenho, não tem foco muito aqui. Tem personagem Tokusatsu, tem Motu, Toy Story, tem de tudo, né? Então, mas a questão da peça custom. Vamos parar para refletir. Qual o motivo de a pessoa não querer uma peça custom? É a licença? Ok. É porque não tem uma marca? Não é Iron Studios? Não é side show? Será que seria isso? Vamos parar para pensar, pessoal. A gente está cada vez numa época mais difícil do colecionismo. Está super mega difícil colecionar, na minha opinião. Pelo menos para mim, eu acho que está super difícil. Antigamente era muito mais fácil você pegar e comprar uma estátua, um articulado. Hoje um articulado comum já é 300 reais para cima. Uma estátua hoje de um quarto, um barra quatro, eu já estou vendo a estátua ser um preço comum de sete mil reais, oito mil reais. Quando eu comecei a colecionar as peças tamanho um barra quatro, até o busto um barra um na época, era três e meio, quatro mil, três e meio barra. Era um valor alto, mas você ia lá, se apertava aqui, fazia um esforço ali e comprava. Mas hoje está super difícil. A estátua um barra quatro, a sete mil, seis mil, chega uma peça aqui para a gente no Brasil, a cada semana, a cada duas semanas, a cada quinze dias, a cada mês. Eu não sei, pessoal, quem consegue seguir esse recebimento das peças, qual é a profissão, qual é o salário, eu acho bem difícil a pessoa conseguir comprar. Eu não sei se o colecionismo hoje está numa bolha, que está crescendo, está todo mundo na hype, colecionismo, peça, nossa, é realismo, é tudo super legal, tudo super bonito, consumindo, consumindo, consumindo e logo, logo vai, opa, ninguém vai aguentar mais e vai começar a vender as peças. E aí vão começar a aparecer peças, no começo, na minha opinião, com valores bem altos, bem caros e depois vão começar a ficar essas peças meio que travadas, sem conseguir vender e o pessoal vai cair no preço, cair no preço até que acaba vendendo por preço de banana. E voltando então em peças customs, eu tenho algumas peças aqui que são custom e tem peças para chegar em minha coleção que é custom. Eu tenho aqui, por exemplo, o Jiraya, que vocês já viram aqui no canal, tem o Daileon, qual peça mais que eu tenho aqui no canal? Tem o Ryoman, tem o Capacetes do Jiraya, do Jaspion, Então são figuras que me agradam, eu não tenho problema nenhum que elas não tenham marca, não tenham uma empresa renomada de nome por trás delas, me deixam feliz com essas peças aqui na coleção, eu não tenho problema nenhum em tê-las. Então, uma dica para o pessoal, para quem coleciona, Vamos lá, para quem está enxergando que é um problema absorver todas essas peças que chegam, questão de custo, dinheiro, o valor está alto, não dá para pegar, mas eu quero continuar colecionando. As peças feitas por escultores não tão conhecidos, são sim uma boa opção, as peças feitas em 3D são sim uma boa opção, você só precisa encontrar uma pessoa que faça a peça muito bem e pinte muito bem. Se você conseguir essa junção de quem faz a peça e pinta bem, a peça não tem desvantagem nenhuma de uma peça de uma empresa famosa, de uma empresa conhecida, vamos falar assim, né? Na minha coleção hoje, eu venho adquirindo peças muito mais feitas por esse pessoal, peças custom, e também itens que são velharias aí, itens antigos, os itens brinquedos que eu tive quando era criança, ou não tive, mas algum amigo teve e eu já brinquei, ou até mesmo que eu gostaria de ter tido ou brincado e não tive perdonidade, então estou indo atrás desses itens. Pelo menos, outra vez que eu consigo um item desse tipo, eu recebo e traz alegria, que eu lembro, traz alguma recordação e eu fico feliz, não para de colecionar, não para minha coleção, e estou sempre aqui vendo coisa nova, trazendo coisa nova para a coleção, porque infelizmente, a cada 15 dias, chegando peças com valores altos, não tem bolso que aguente, pessoal, não tem bolso que aguente. Quem está conseguindo absorver isso daí, cuidado para que isso aí não vire depois um pesadelo na sua vida. Eu cheguei no passado a colecionar figuras da Hot Toys, e a Hot Toys não era para isso que era agora, tá pessoal? Era caro, mas não era para isso que era agora também. Mas eu cheguei a ter vários. Aqui no canal, nos primeiros vídeos, acho que ainda tem vídeos da minha coleção. Eu tinha de filme, tinha de super-herói, tinha uma infinidade de Hot Toys. E eu me lembro que era sempre pagando alguma figura. Ia lá, comprava parcelado, ia pagando, às vezes comprava duas parceladas, acabava, comprava outra, parcela de novo, parcela, compra, compra, compra e vai. Era um ciclo. Nunca estava sem estar pagando alguma figura. E aí depois que aconteceu algumas coisas da nossa vida, de prioridade e tudo mais, eu acabei me desfazendo da coleção de Hot Toys. E a partir daí eu dei uma pausa de colecionar, depois voltei a colecionar de novo. E aí eu percebi que eu já tinha mudado um pouquinho a minha cabeça em questão de pegar de tudo, de talvez selecionar um pouquinho mais. Não que eu ainda não pegue algumas peças que depois ou eu me arrependa, ou pense em vender, ou mudar o foco, sei lá. Tem peças que eu já vendi e me arrependi, isso aí eu confesso, tem peças que realmente eu já vendi e me arrependi, mas tem peças que eu acabo depois meio que vendendo mesmo. Ou você perde um pouco o interesse da peça, não te faz mais sentido. E é comum, é comum. O que não dá para fazer, nem sempre você ganha dinheiro na venda das peças. Você compra uma peça hoje, vamos falar assim, é o Batman 1 barra 3 da Iron Studios, acho que era 5 mil mais ou menos quando lançou. Hoje o pessoal vende por 10, 12 mil. Beleza, quem comprou aquela e está vendendo, está conseguindo fazer dinheiro. Mas eu vi essa semana na Ciclope, Sede Show, 2 mil reais. Não pagou 2 mil reais essa peça quando comprou, eu acredito que não. Ou talvez tenha até pago por volta disso. Então assim, tem vezes que você não vai ganhar dinheiro, você vai perder, se bobear. Então pense bem nas peças. Eu sei que às vezes não é empolgação, acabou de lançar, vou pegar, tal, tal, tal. Mas tem peça pessoal que, como o pessoal costuma falar, tem peça que é bucha. É bucha. Se você pegar, você casa com ela depois. Ou você vai vender a preço de banana, quase dando a peça embora. Tem aquela questão da caixa, né? Ah, se está na caixa, é o preço. Se está fora da caixa, o preço vai lá embaixo. Agora imagina uma peça bucha sem caixa. Se você não quiser mais, coloca lá, doa-se, paga o frete e eu mando embora. Porque é mais assim que o pessoal age no mercado, quando vai comprar a peça de alguém, né? Quem quer vender sempre quer valorizar. Quem quer comprar sempre quer deixar o preço lá embaixo. É normal, isso não é na cumprimento. Mas voltando aqui ao centro aqui do assunto. Pessoal, peça custom é legal, pessoal. Peça custom é bacana. Para nós aqui no Brasil, é uma opção muito boa. Para nós no Brasil. É uma opção boa. Lá fora pode ser que não seja tão atraente. Lá fora talvez seja atraente uma opção custom de uma figura talvez que não tenha no mercado. Ou uma figura que seja comum de ter no mercado, mas o escultor faça uma pose que chame muita atenção, que fique super interessante para a pessoa comprar. Porque a peça de Marcos Samoso, lá fora o cara compra, né? Lá o cara consegue comprar. Eu quero ver você comprar aqui uma, com estúdios aqui, um busto aqui. É chupar o dedo aqui, é ficar na vontade. Quem tem são poucos. Aqui no Brasil. Eu aqui no Brasil, com estúdios, eu acho que eu conheço uma pessoa só que tem um Batman só. Que eu conheço, tá? Lá fora eu sei que tem uma outra pessoa que tem também. Mas aqui no Brasil não são muitos que tem, não. Não são muitos que tem, não. Outras marcas mais famosas. Tem estátuas que eu já vi sendo leiloadas por 18 mil reais. E leiloadas, assim, rapidinho. Não é até acabar o leilão, não. Começou a aparecer a peça no leilão, a pessoa foi lá e deu alguns lances e arrematou. 18 mil. 18 mil reais. Tem gente que para ganhar 18 mil reais no ano, tem que ralar. Então, pessoal, peça custom não é um problema. Percam o preconceito. Quem tem preconceito, percam o preconceito de peça custom. Tem peça custom muito, mas muito legal mesmo. E é legal também quando a gente valoriza os artistas brasileiros. O pessoal tem muita gente boa fazendo peças incríveis, pessoal. Tanto na escultura mesmo, com as mãos, e também na escultura, na escultura, na modelação 3D. Essas figuras aqui, por exemplo. É uma figura que foi modelada. A gente conhece o modelador, ficou fantástico. Ele modelou o vermelho, já modelou o preto e já modelou o azul. São peças fantásticas. Então, assim, tem muita gente modelando muito bem também. Isso aí vai fazer com o quê? Com que a gente tenha mais opção no mercado de ter figuras na nossa coleção, na nossa estante. Tem muita gente que está preocupada em mostrar a coleção para o próximo. Mostrar a coleção no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Para, pessoal. É legal postar a foto lá da coleção. Eu também posto da minha, não tem problema nenhum. Mas que você esteja mostrando a sua coleção, sem esse pensamento de tipo, eu quero mostrar que eu comprei essa peça porque custa X. Ou porque eu estou comprando toda a peça que sai da empresa tal. Se você tem condição de comprar, ótimo. Perfeito. Parabéns. Legal. E eu também, se eu conseguisse comprar todas as peças que eu quero que saíssem, minha estante, minha casa ia ser repleta de bonequinha e de estátua. Mas, enfim. Compre aquilo que você gosta. Não que o seu amigo gosta ou que outra pessoa em terceiro vai gostar. se agrade porque depois, quando não tem rede social ligada, as figuras estão na sua prateleira. Não é na prateleira do amigo. Sua prateleira, o seu expositor, não é vitrine de loja. Que vai ficar passando gente toda hora para ver e falar olha só que figura legal, que estátua bacana. Quem vai conhecer a sua coleção é você, as visitas, seus parentes, seus amigos que vão na sua casa. E as pessoas que você divulga pela rede social. Mas quando você está sozinho na sua casa, você tem que sentir prazer em olhar para a sua coleção e ficar contente, ficar feliz. Mas percam quem tem esse preconceito de peça custom porque é válido sim, pessoal. Galera, não sei se eu falei demais, se eu falei abobrinha aqui. Essa foi a minha opinião. É um pouco do jeito que eu penso aqui em relação às peças custom. São peças legais, sim. Eu tenho na coleção. Pretendo ter mais. Eu tenho uma peça que está sendo preparada, está sendo produzida para mim aqui. A hora que chegar, eu não vejo a hora que chegue. Vai demorar ainda. Vai demorar pelo menos mais uns dois meses para chegar. A hora que chegar vai ter vídeo no canal. É uma peça que eu tenho aguardado ansiosamente. E eu vou compartilhar com vocês assim que chegar. Então, pessoal. Que a coleção de vocês cresçam. Cresçam sempre de forma saudável. Que vocês possam ter as peças, os personagens que vocês gostam na coleção. Independente se é custom, se é da marca X e plano Z. Não se preocupe com a marca. Se preocupe com o personagem. A hora que ela está na estante, não tem o logotipo estampado. Na base tem. Lá embaixo. Se você quiser saber o fabricante, você vai ter que pegar a base lá embaixo. Mas fora isso, não tem o logotipo lá na cara da figura. Então, quem não conhece, quem não é do meio, não vai saber quem fez a peça. Não vai saber. Quem sabe sou eu, você, o amigo colecionador. Então, não se preocupe. Se agrade primeiro. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Ah, essa peça é custom. Não é de marca. Você coleciona custom. Tem custos muito bons. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Deixa aqui seu comentário. A sua impressão. O que você acha? Peça custom vale a pena? Não vale? Sua favor? Não sua favor? Não entramos aqui no mérito sobre licença. Só deixe seu comentário. Eu curto peça custom. Eu não curto. Não apoio. Compro, compro mesmo. É isso aí. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.